Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, o webinar de nova proteção, com o tema Proteção de Plantas em Contra e Inovação. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas da Universidade Federal de Alagoas, com apoio da Pró-Ritoria de Graduação, Prograde, e do Programa de Formação Continuada em Docência do Ensino Superior, ProFord. Para quem já está nos acompanhando aí desde o início, então nós já tivemos três encontros, o primeiro com o professor doutor Sérgio Pascolatti, o segundo com o doutor Tiago Zucchi, o terceiro com o doutor Fabiano Leite, e hoje, dando sequência aí a essa série, nós chegamos ao nosso quarto encontro com o doutor Marcelo Poletti. Nós já temos aqui uma boa assistência, e enquanto mais pessoas vão chegando aí e se comunicando, eu já aproveito para ir fazendo a apresentação formal do nosso comestrante. O doutor Marcelo Poletti é formado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, tem mestrado em Entomologia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, e tem doutorado também em Entomologia pela Exalc USP. Na época, inclusive, eu tive o prazer de ser companheiro de curso aí do doutor Marcelo Poletti, e ele também tem pós-doutorado na Promip pelo Programa de CNPq PDI. O doutor Marcelo Poletti é sócio fundador da empresa Promip Holding SA, onde ele atualmente ocupa o cargo de CEO, e a Promip, para quem não conhece ainda, é uma empresa que visa o desenvolvimento de produtos para o manejo integrado de pragas, com ênfase em controle biológico, né? O doutor Marcelo também mantém um perfil no Instagram, chamado Entendendo os Biodefensivos, onde ele divulga aí muito conhecimento sobre os agentes de controle biológico, ou seja, os biodefensivos, né? E é um perfil bastante ativo aí na popularização do controle biológico e o seu uso na agricultura, né? Eu acompanho lá, tem sempre muitas lives e muitas postagens bastante interessantes sobre o assunto biodefensivos. Eu recomendo, sigam lá também, é o arroba entendendo underline biodefensivos. Arroba entendendo underline biodefensivos. Bom, é a palestra de hoje que o doutor Marcelo vai nos apresentar, se intitula Potencial do Mercado de Biodefensivos e MIP no Brasil, e além do tema propriamente dito, né? Ele ainda vai contar também um pouco aí sobre a trajetória dele e da empresa, e também sobre o perfil do profissional que melhor se encaixa nessa área atualmente, né? Só um último lembrete ainda antes de iniciar, é que hoje nós teremos o sorteio do livro, que não foi possível de realizar na semana passada. Então, o livro é o Inseticidas Botânicos no Manejo de Pragas, e também o nosso convidado, o doutor Marcelo, disponibilizou gentilmente duas canecas do Entendendo Biodefensivos para ser sorteadas também, duas lindas canecas. A gente vai ter sorteio de três brindes aí ao final da palestra. Então, lembrando que o sorteio será realizado ao final da palestra, e ele só é válido para quem tiver preenchido a lista de presença e estiver assistindo o webinar no momento, tá? Então, preencham a lista, fiquem ligados conosco até o final, e boa sorte para vocês. Então, agora sim, com vocês aí o doutor Marcelo Poletti. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua de agora em diante. Ok, muito obrigado, Hélio, doutor Hélio, Guso. Prazer enorme estar aqui de volta com você. Você falou, nós fizemos a nossa pós-graduação, fomos no mesmo momento, na mesma época, foi muito bom mesmo, foi uma muito boa. Parabéns também pelo trabalho que tem desenvolvido na Embrapa, como entomologista, eu também sou bastante fã do seu trabalho. Então, eu queria agradecer, agradecê-lo pelo convite, parabenizar o FAO por esse evento, e para mim é um enorme prazer poder falar um pouquinho de controle biológico, um pouquinho do nosso trabalho que a gente tem feito, e no final, quem sabe, tem alguns minutinhos para debater um pouco sobre empreendedorismo, o potencial que nós temos para startups que estão trabalhando com controle biológico na agricultura. Bom, deixa eu... Vamos lá, então, vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Tudo certo, Hélio? Sim, estamos vendo. Então, tá bom. Pessoal, boa noite. Gente, como o doutor Hélio mencionou no início, o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre o potencial dos biodefensivos em programas de manejo integrado de pragas, os biodefensivos, os agentes biológicos, e também de programas de MIP para a agricultura brasileira, agricultura moderna. Mas, antes de começar, vou fazer uma breve, explicar para vocês o que de fato é a Promip. Eu sou sócio-fundador da empresa, como o Hélio colocou. Fundamos a empresa dentro de uma incubadora, a Exalc Tech, em Piracicaba, quando finalizei minha pós-graduação em entomologia na Exalc. Eu e um colega, o Roberto, iniciamos a empresa dentro da incubadora Exalc Tech. Então, em 2006, como egressos do curso de pós-graduação em entomologia. É importante contextualizar um pouco de onde viemos, onde estamos hoje, para que vocês possam ter uma ideia em termos de desenvolvimento. Eu acho que o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da Promip, coincide um pouco com o desenvolvimento também de mercado de biodefensivos no Brasil. Isso é muito bom, participar desse processo de desenvolvimento desde o início. E a ideia é essa aqui, é falar um pouquinho da empresa para estimulá-los com relação ao empreendedorismo, falar um pouquinho sobre controle biológico e depois terminarmos com o potencial do mercado. Hoje, a empresa nasceu em Piracicaba, dentro da Exalc Tech, a incubadora tecnológica da Exalc, em Piracicaba, USP, Exalc, USP, em Piracicaba. Nossa missão é buscarmos a natureza, soluções que viabilizem uma agricultura segura, sustentável, de alta produtividade, e que possa contribuir para a melhoria da saúde das pessoas, do planeta. Por que não? Por que não? E hoje, no momento em que vivenciamos essa questão, infelizmente, ainda da pandemia, em que se discute também a importância cada vez mais da saúde, de uma boa alimentação, essa é a nossa missão principal, buscar na natureza soluções que viabilizem essa agricultura segura e sustentável. Sem deixar de lado, é claro, a alta produtividade. Então, buscando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Isso está no cerne da Promip. Hoje, nossa equipe tem um pouco mais de 100 colaboradores, o que é importante dizer que cerca de 30% do nosso quadro tem pós-graduação na área de entomologia, fitopatologia, nematologia, ou áreas afins, como plantas daninhas, áreas de fitotecnia. Sempre com foco no controle biológico e manejo integrado de praga. Nossa infraestrutura, ela está localizada em duas unidades. A primeira unidade, hoje, localiza-se no município de Engenheiro Coelho, aqui no interior do estado de São Paulo. Isso aqui, vocês podem ver aqui. É, deixou. Como vocês podem ver, parte da nossa estrutura. Em Engenheiro Coelho, nós temos uma área aqui de cerca de 6 hectares, onde nós temos a nossa produção de agentes macrobiológicos, o Engenheiro Coelho fica a mais ou menos 60 quilômetros de Campinas. E nós temos uma segunda área, que fica a aproximadamente 15 quilômetros de distância dessa biofábrica, que é onde localiza nosso centro de inovações. Aqui nós trabalhamos com produtos, com produtos biológicos, e também com serviços voltados ao manejo integrado de pragas. Essa é uma área maior, com cerca de 100 hectares. É uma área que nós ocupamos desde janeiro de 2017. É uma área, tem uma área preservada, uma APP preservada, casas de vegetação, onde nós desenvolvemos nossas pesquisas, um campo, 65 hectares de área útil para pesquisa de campo. Infelizmente, é que essa figura nos desfavoreceu um pouco, onde fica o nosso escritório, bem nesse ponto aqui. Então, uma área, a segunda unidade da empresa, então, no município de Conchal, fica mais ou menos a 15 quilômetros da nossa unidade de Engenheiro Coelho, e também aí, cerca de 75, 80 quilômetros do município de Campinas, que é uma referência aqui na nossa região. Para aqueles que já vieram para a nossa região, desceram ali em Viracopos, então, nós estamos cerca de 60 quilômetros de Viracopos, aproximadamente. Então, essas duas unidades, Engenheiro Coelho, com a meu fábrica, e o Centro de Inovações ProMip, em Conchal. Dentro do nosso portfólio, então, como já mencionei inicialmente, a empresa que foi fundada em 2006, hoje nós estamos com 14 anos e pouco, nos preparando aí para os 15 anos da empresa, uma empresa que vem se dedicando desde essa época, a produção de agentes biológicos e de serviços de pesquisa. Esses são os nossos sete produtos macrobiológicos, os quais estão sendo comercializados no Brasil hoje. A ProMip foi a primeira empresa no Brasil a produzir e comercializar ácaros predadores para o controle biológico do ácaro rajado, importante praga, uma praga polífaga, mas que causa sérios danos em hortaliças, flores, frutas, eventualmente em feijão, em soja, mas o nosso foco com esses dois produtos, o Ftozeiulus macropilis, na marca Macromip, e o Neuzeiulus califônicos, o Mip, ambos, então, para controle do ácaro rajado, principalmente hortaliças, flores e frutas. Uma terceira espécie, que é o Stratiolelops simitus, esse ácaro predador, então, com o nome comercial de Stratiomip, ele serve para o controle, é utilizado para o controle de fungos guinates, em áreas de produção de mudas, Amblinip, foi um ácaro predador, que nós, é nosso quarto ácaro predador, que nós acabamos de registrar esse ano, fizemos um lançamento para controle biológico da mosca branca, de ovos e ninfas, do primeiro insta, da mosca branca, um ácaro predador que foi lançado agora, no mês de agosto de 2020, um inseto predador, óreos insidiosos, que serve para controle biológico de tripes, de ninfas e adultos de tripes, na parte aérea da planta, em Cidomip, que é o óreos insidiosos, junto com o Stratiomip, porque o Stratiomip, além do fungos guinates, que é uma praga que ataca áreas de produção de mudas, o Stratiomip também está sendo registrado agora para controle de pupas e tripes no solo, então, nós temos o óreos insidiosos para controlar a pupa, os tripes, na parte aérea da planta, e o Stratiolelops simitus, que combate o tripes, as pupas e tripes no solo. E, finalmente, duas espécies de tricograma, uma espécie que é o tricograma precioso, para controle de várias espécies de ovos, de lepidópteros, nós vamos falar isso ao longo da apresentação, e o tricograma galói, para controle de ovos, da broca da cana. Todos esses produtos têm registro, passaram pelo CRIVO, do Ministério da Agricultura, Anvisa e Ibama, então, nós temos registro para comercializar esses produtos no Brasil. Está faltando aqui o Criptolemus, que é o Criptomip, um inseto também predador, uma joaninha para controle de coxonilhas, especialmente em uva, é um produto que, nesse momento, nós não estamos comercializando, mas nós também temos registro. Existem outros quatro produtos que estão no pipeline, na fase de registro da Promip, o primeiro microbiológico nosso vai ser o Baclovírus, para controle do Spodoptera frugipeda, Bovéria e Metarrhizion, Bovéria para controle de mosca branca e outras pragas, Metarrhizion para controle de cigarrinhas e agora também o Telenomos. Esses quatro produtos estão na fase de registro. Telenomos para controle de ovos do Percevejo aos quistos zeros. Esse é o nosso portfólio, então, hoje, com registro que está sendo comercializado, fora os quatro produtos no pipeline que está descontinuado por enquanto. Esses são os estudos que desenvolvemos dentro da nossa unidade de Conchal. Estudos, temos certificações junto ao Ministério da Agricultura, certificação de credenciamento junto ao Ministério da Agricultura para dar laudos oficiais e também realizar estudos de resíduos. Uma liberação, então, licença do SISBio para realizar coleta e transporte de insetos das diferentes regiões produtoras no Brasil, principalmente das regiões de soja, milho, algodão e cana para os nossos laboratórios da PROMIP. Licença, então, essa licença, esses insetos também são utilizados para estudos de manejo de resistência. Temos a licença, o certificado de biossegurança para trabalhar com os organismos geneticamente modificados, tanto planta quanto insetos geneticamente modificados e os estudos, então, de seletividade, que nós realizamos lá dentro, dentro da nossa unidade de Conchal, também com o certificado do Ministério da Agricultura e, por último, a licença de BPR das boas práticas laboratoriais para os trabalhos de resíduos, estudos de resíduos em condições de cana. Todos esses trabalhos, então, são desenvolvidos dentro da nossa unidade de Conchal, do Centro de Pesquisa de Conchal. Bom, essa foi uma breve introdução do que é para a MIP, um briefing da empresa, mas sintam-se à vontade para entrar em contato diretamente comigo ou através do doutor Hélio Guzzo, se assim desejarem, eu posso passar meus contatos para ele depois, vou apresentar aqui no final da apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, interesse, saber um pouco mais sobre a ProMIP, sintam-se à vontade para nos contactar. Ok? Bom, então, hoje aqui, nessa noite, eu vou falar um pouquinho sobre o potencial do mercado de biodefensivos e manejo integrado de pragas no Brasil, trazendo algumas informações recentes de crescimento do mercado, mas eu preciso começar, para começar a falar sobre esse assunto, sobre os biodefensivos, é importante que vocês conheçam. Quais são as modalidades de controle biológico hoje existentes? Quais são os principais agentes biológicos de controle sendo comercializados no Brasil, tanto os macro quanto os microbiológicos, para entrarmos no assunto, então, que nos traz aqui essa noite, que é falar um pouquinho sobre o mercado de biodefensivos e finalizar essa apresentação com um pouco da percepção do agricultor, né? Mercado extremamente potencial, um cenário extremamente promissor que estamos vivenciando nesse momento, mas qual é a percepção do agricultor a respeito desse cenário e a visão de futuro? Tudo isso, então, fechando, então, os assuntos dessa noite, ou o assunto principal dessa noite, tentando colocar, então, o papel dos agentes biológicos ou dos biodefensivos em programas de manejo integrado de pragas. Controle biológico, então, nós temos três modalidades de controle biológico, controle biológico clássico, natural e aplicado. Controle biológico clássico se dá através de introdução de espécies exóticas entre diferentes regiões. Controle biológico natural por conservação, ele ocorre através de estratégias que visem a preservação dos agentes biológicos ou inimigos naturais em campo. E o controle biológico aplicado, que é exatamente aquele que é o nosso foco nessa noite, é onde se realiza, aplicação de agentes biológicos em campo e produtos biológicos em campo. Nós lançamos um post nesse perfil nosso Entendendo Biodefensivos durante o final de semana para falar sobre um dos casos, talvez o primeiro caso de introdução de agentes biológicos no mundo e tratava-se de um caso de controle biológico clássico. Fizemos a pergunta, vocês conhecem outros exemplos de controle biológico clássico no Brasil e algumas pessoas responderam, uso de bovéria baciana para controle do moleque da bananeira, uso de baculovírus para controle de lagarto. Então, isso não é o controle biológico clássico, por isso que é muito importante voltarmos às modalidades para entendermos de que forma nós podemos utilizar essas modalidades de controle biológico no momento certo, mas como táticas dentro de programas de manejo integrado de parágrafos. começando pelo controle biológico clássico, então, o que é o controle biológico clássico? As características do controle biológico dessa modalidade de controle biológico. Como já disse anteriormente, dá-se através da transferência de organismos entre países, normalmente realizado envolvendo universidades, centros de pesquisas, no Brasil e no mundo, mas no Brasil ele tem que passar por um centro, então, depois do processo de importação, durante o processo de importação, ele tem que passar por um centro de quarentena. O nosso centro de quarentena está bem próximo aqui da Promip, em Conchal, fica ali no município de Jaguariúna, em Brapa, meio ambiente, ele tem esse centro de quarentena. Reúne, então, criações que são realizadas em pequena escala para liberações inoculativas. Há cerca de cinco anos, mais ou menos, esse aqui é o percevejo bronzeado do eucalipto, exemplo de controle biológico clássico no Brasil, recente, talvez tenha acontecido nos últimos cinco anos, onde nós tivemos, então, esse percevejo, percevejo bronzeado do eucalipto, é uma praga exótica no Brasil. Então, nós não temos no Brasil inimigos naturais que contribuam com a regulação da densidade populacional desse percevejo em campo. Percevejo, a espécie talmastocores peregrinos. Então, o que aconteceu? Uma força-tarefa entre a Exalc, o IPEF, a Unesp Botucatu, a Embrapa Colombo, no município de Colombo, a Embrapa Floresta, foi desenvolvido um trabalho para a introdução de um parasitoide que veio do mesmo centro de origem dessa praga, veio da Austrália e foi introduzida no Brasil, passou pelo centro de quarentena em Jaguariúna e envolveu esses agentes que começaram a multiplicar a vespinha Cleurocoides para o controle de ovos dessa praga. O trabalho tem sido desenvolvido por essas instituições. Na época, a ProMip chegou a colaborar com uma das empresas que participavam no projeto, que é a International Paper, desenvolvendo uma pequena criação para liberação em campo. Hoje, algumas das empresas de celulose em papel, tem feito essa liberação de pequenas quantidades de insetos de Cleurocoides noc, essa vespinha para controle de ovos do percevejo bronzeado e eucalipto. Um exemplo, então, temos no Brasil. Primeiro exemplo, então, de introdução de um agente biológico de uma região para outra, então, ocorreu em 1888, século XIX, então, controle biológico clássico, então, ocorre já há muito tempo. As pesquisas com controle biológico no Brasil, elas, inclusive, elas existem há muito tempo, no mundo há muito tempo, isso é importante que se diga, e no caso do controle biológico clássico, o primeiro exemplo ocorreu em 1888, com a introdução de Rodolia Cardinalis, dessa joaninha, para controle do pulgão branco do cítrus e séria por chase. Ou seja, na verdade, esse pulgão branco do cítrus é uma coxonilha que ataca a cultura do cítrus, ou que atacava a cultura do cítrus. Esse organismo, então, que foi introduzido o pulgão branco, também veio de modo ocidental e foi introduzido nos Estados Unidos, não tinha, então, inimigos naturais presentes onde foi liberado, onde foi encontrado. Então, necessariamente, a introdução dessa joaninha, então, contribuiu para a redução da população dessa praga em campo. No Brasil, além do controle biológico de talmastocores, peregrinos, do percevejo bronzeado eucalipto, com a introdução de cleurocoides noc, nós temos um exemplo para controle biológico clássico, muito importante, que ocorreu no final dos anos 90, na reunião do Exalc, Embrapa, então, centro de quarentena em Jaguariúna, e na época, uma empresa, que era a Gravena, hoje a empresa, a Gravena, ela não existe mais, ela foi vendida para o grupo SGS, mas nos idos de 1990, o Dr. Santin Gravena colaborou, junto com a Exalc, com a Embrapa, com a introdução dessa vespinha, geniaspe citrícola, para controle da minadora do cítrus, filoquinista e citrela. Esse é um outro caso de introdução de agentes biológicos, então. Esse aqui é um exemplo das galerias dessa praga, da filoquinista e citrela, o parasitoide aqui, a geniaspe citrícola, os ovos, as pulpas gregais, dentro da galeria. Um exemplo, mais um exemplo que nós temos, além do tal mastocóris, que foi mais recente, mas esse no final dos anos 90, aí a introdução de geniaspe citrícola. E aqui o exemplo demonstrando, então, a eficiência, vários pontos de liberação deste parasitoide ocorreram no estado de São Paulo, em Pomares, no estado de São Paulo, como vocês podem observar, e temos relatos de estabilidade, de bom controle, feito pela geniaspe após a sua liberação. A geniaspe citrícola tem sido encontrada em diferentes regiões do Brasil, mostrando que ela se estabeleceu no país e tem exercido o seu papel no controle biológico clássico, então, lá no momento da primeira liberação, para essa praga tão importante na cultura dos cítulos. Outra forma, então, a segunda modalidade de controle biológico, é bom que se diga, então, controle biológico natural ou por conservação. Ele se dá através da adoção de práticas para a conservação, então, de espécies de limites naturais, da biodiversidade, esses limites naturais que ocorrem naturalmente em campo. Na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, eu vou conversar com a doutora Madeleine Venson. Então, isso é de primeira mão aqui para vocês, nesse perfil Entendendo Biodefensivos, a partir das 18 horas. Nós vamos falar sobre o uso de biodefensivos ou do controle biológico aplicado, contribuindo para o controle biológico natural. A doutora Madeleine Venson, ela tem uma experiência muito grande nessa área, tem trabalhado com café e com outras culturas e vai contribuir conosco para as discussões. Então, eu coloquei aqui essa imagem, essa foto de uma produção, de uma área de produção de morango aqui no sul de Minas, onde o agricultor preservava, então, plantas que ocorrem de maneira espontânea, plantas infestantes que produziam grande quantidade de pólen, para quê? Para atrair os inimigos naturais para a área e depois ele roça essas plantas aqui sobre o seu cultivo e esses agentes de controle biológico migram para dentro do cultivo, realizando, então, o controle biológico natural por conservação. Então, a ideia aí é proporcionar, desenvolver estratégias para o quê? Para que na área você tenha alimento, fonte de alimento disponível para os inimigos naturais que não foram liberados, mas que ocorrem naturalmente em campo, então, para preservá-los. Então, o uso, por exemplo, de plantas que produzem nectários extraflorais, como nesse exemplo aqui, nós estamos mostrando o Crisopela carne, é uma espécie que não ocorre no Brasil, mas um exemplo, uma imagem aqui que nos mostra essa espécie se alimentando no nectário extrafloral na mamona, por exemplo. E plantas também, essas plantas espontâneas que podem servir como abrigo para sobrevivência e reprodução desse inimigo natural. No caso aqui, o picão preto, como podemos ver nessa imagem, ele serviu aqui de local para reprodução de joaninhas. Então, são ovos de joaninhas que são colocados neste ambiente. Bom, além da preservação e da preservação da paisagem para atrairmos e mantermos os inimigos naturais que ocorrem naturalmente em campo, através da construção, de conservação, o uso, uma segunda estratégia muito importante, principalmente nas áreas de produção convencional, é o uso de produtos de baixa toxicidade ou produtos seletivos aos principais inimigos naturais ou grupos de inimigos naturais que possam ocorrer em campo. As empresas que comercializam biodefensivos, hoje, algumas das empresas têm colocado ao alcance do agricultor, do produtor, tabelas ou então aplicativos que reúnem informações dos principais agentes, dos principais produtos, a seletividade dos principais produtos utilizados em campo, nas principais culturas agrícolas do país, sobre cada inimigo natural ou biodefensivo comercializado. Nós, da Promip, nós temos um aplicativo que é um aplicativo de compatibilidade, você consegue baixar na Google Store, por exemplo, e lá você encontra cada agente biológico comercializado pela Promip e as recomendações de compatibilidade ou não compatibilidade com os produtos químicos ou até produtos biodefensivos microbiológicos, por exemplo, para que se possa, então, fazer uso de maneira segura desses agentes biológicos. Semana passada eu falei com o doutor Geraldo Andrade Carvalho da UFLA, Universidade Federal de Lávaras, e o nosso assunto foi exatamente esse, o papel da seletividade na conservação dos agentes biológicos ou de biodefensivos que são liberados ou aplicados em campo, está disponível lá no nosso perfil no IGTV. Quem tiver curiosidade, é interessante que visitem e vejam um pouco dessa discussão, foi bastante produtivo. E, por fim, o controle biológico aplicado, o controle biológico aplicado, diferente do controle biológico por conservação, cujo objetivo é proporcionar estratégias para manutenção dos agentes biológicos em campo ou do controle biológico clássico em que se libera de maneira pontual pequenas quantidades de inimigos naturais em campo, o controle biológico aplicado se dá através do incremento da produção em larga escala ou produção massal de agentes biológicos, macrobiológicos ou microbiológicos, que são produzidos e formulados, vendidos como produtos formulados para que se realize com esses produtos, com esses produtos, liberações inundativas, ou seja, liberações em grande escala, aplicação na área total, semelhante ao que se faz com controle químico ou dentro dos sistemas de produção convencional. Então, no mesmo sistema de aplicação em grandes quantidades. Diferente do controle biológico clássico, que é realizado por instituições de pesquisa, por universidades em pequena escala. Normalmente, o controle biológico aplicado se realiza através da produção massal e a liberação é feita por biofábricas, produção, comercialização e aplicação por biofábricas e empresas de controle biológico no Brasil. Com relação aos principais espécies dos agentes biológicos comercializados no Brasil, então, entendendo agora as modalidades de controle biológico, controle biológico clássico por conservação de controle biológico aumentativo ou controle biológico aplicado, que é o que nós vamos falar daqui para frente, é muito importante entender quais são as principais espécies e como os agentes de controle biológico são divididos, na verdade, como é que eles são separados. Nós temos dois grupos de agentes biológicos sendo comercializados no Brasil, um grupo composto pelos macrobiológicos, predadores, como criptolemos aqui, como óreos insidiosos, ou como fitoseiolos macropilis, um macropredador, então predadores e parasitoides, que normalmente são as microvespas, o tricograma, fídeos, por exemplo, que parasita pulgão e outras espécies. E o segundo grupo, composto pelos microbiológicos ou entomopatógenos, e aí nós temos bactérias, fungos e vírus. Então, vamos falar um pouquinho de cada grupo desses para podermos entrar e chegarmos com consistência, em termos de informação, quando fomos discutir o mercado desses produtos de biodefensivos no Brasil. Começando pelos macrobiológicos, iniciando pelos predadores, algumas das características importantes dos agentes biológicos são, normalmente os predadores utilizados em áreas de controle, em programas de controle biológico, são insetos, mas também pode ser ácaros, como vocês viram na imagem anterior. normalmente o inimigo natural é maior que a presa, um exemplo dessa joaninha se alimentando pulgão. Lembrando que a joaninha é o símbolo mundial do controle biológico, mas é muito pouco utilizada em programas de controle biológico aplicado, já que esse inseto, esse inimigo natural é extremamente generalista. O que é importante é que os agentes biológicos utilizados em programas de controle biológico ou de programas de manejo de pragas sejam específicos e cada vez mais específicos para que possam desenvolver um trabalho no tempo certo e com resultado e eficácia garantida em campo. Então, normalmente, são maiores que a presa. O inimigo natural, então, o predador, mata e consome a presa. Então, esse é o mecanismo, o modo de ação desses agentes biológicos, podendo consumir várias presas para completar o seu ciclo. Tanto os imaturos quanto adultos, possuem vida livre e autodeficiência. Então, ambos podem ser utilizados, tanto imaturos quanto adultos, em programas de manejo integrado de pragas, exercendo o seu papel como agente biológico em campo. O inimigo natural muito conhecido, a crisopela externa, externa, por exemplo, da espécie crisopela externa no Brasil, conhecidos como os crisopídeos. Isso aqui é o desenvolvimento do crisopídeo, inicia-se de ovo, depois as lavas, pulpo e adulto, então, inseto holometabólico, desenvolvimento completo. Esse inseto é conhecido também como bicho lixeiro. O ovo desse inseto é muito característico em campo, tem esse pedúnculo, que serve para que o inseto, para que o ovo seja protegido, por exemplo, contra o ataque de outros inimigos naturais e predadores. Há duas semanas atrás, eu conversei com o doutor Jorge Bras Torres, nossa conversa também está lá no IGTV, do Perfeito Entendendo Biodefensivos, e nós falamos sobre os predadores, nosso foco foi sobre os predadores, e ele destacou como especialista nesse grupo de agentes biológicos, que um dos principais agentes com potencial para controle biológico de pragas, em termos de predadores, para controle biológico de pragas na agricultura, são os crisopídeos, pela sua eficiência e o potencial de controle. Mas temos que tomar atenção para uma característica que é a questão do canibalismo. Me recordo ainda, no início da Promi, que se não é, em torno de 2008, mais ou menos, tinha dois anos de empresa, nós começamos a produzir em pequena escala o crisopídeo, nosso objetivo era transformar a crisopídea externa no produto biológico, no macrobiológico, que pudesse ser comercializado. E na época, me recordo ainda muito bem, quando enviávamos algumas unidades, frasquinhos, contendo mil insetos, insetos, e quando o produtor recebia isso, três, quatro, cinco dias após, o preparo desse frasco, ao invés de mil insetos, tínhamos cerca de cem. Então, dez por cento, noventa por cento, tinha se perdido por conta do canibalismo. Mas é claro que hoje, existem embalagens, o doutor Jorge Torres até comentou a possibilidade de isolar esses ovos para que eles possam ser liberados em campo. Então, tecnologias que favoreçam a liberação desses agentes biológicos. Eu sei que tem vários interessados aqui participando conosco em montar a sua startup, em começar a produzir agentes biológicos de controle. Vocês são todos muito bem-vindos no mercado. No mercado, nós precisamos em novas empresas produzindo agentes biológicos em diferentes regiões do país. Essa é uma sugestão dada até, inclusive, pelo doutor Jorge Torres, da Universidade Federal do Pernambuco, como um agente biológico com grande potencial dentro dos predadores. Uma espécie que já está sendo comercializada, eu mostrei agora há pouco para vocês quando apresentei o portfólio da Promip, é o óreos insidiosos, conhecido como percevejo pirata. Como eu já falei e demonstrei inicialmente para vocês, tanto os adultos quanto as ninfas desse agente biológico, então exercem o controle biológico de ninfas, de lavas, de tripes, e adultos de tripes na parte aérea da planta. Esse é um inseto generalista, como eu mencionei para a Joninha, o óreos insidiosos também é um inseto generalista, ou seja, ele vai poder predar diferentes espécies e diferentes pragas. No entanto, ele funciona muito bem para o controle biológico do tripes, porque ele apresenta o mesmo comportamento do tripes. O tripes apresenta um comportamento crítico, ele se esconde na planta, por isso que é uma praga de difícil controle, é difícil atingir o tripes. E o óreos, ele vai lá e ocupa o mesmo nível que ocupa o tripes. Isso é muito interessante, então é por isso que ele tem um bom resultado no controle biológico de tripes. Aqui, é interessante mostrar para vocês, até coloquei essa imagem, essa figura propositalmente, então o óreos insidiosos se alimenta do tripes na parte aérea da planta, principalmente as lágrimas, mas também eventualmente adultos que ocupam o mesmo nicho. Lembrando que o tripes completa o seu ciclo no solo. E aí nós temos um outro predador, um ácaro predador que se alimenta de pulpas e tripes do sol. Então mais um exemplo de predador aí, olha, é maior que a presa, se alimenta, se alimentando. Esse aqui é um exemplo, é uma exceção. Olha o tamanho dessa lava de fungos guinates, que é uma praga para a qual o Estratiolelops simptus, esse ácaro predador de solas, está se alimentando e tem registro para essa praga. Então é uma lava de fungos guinates que causa dano no sistema radicular e abre diversas culturas, diversas plantas, principalmente nas áreas de produção de mudas, produção de mudas, e esses danos causados pelo fungos guinates, então na raiz, o fungos guinates acaba ferindo a raiz, abrindo portas para a contaminação com fitopatógenos que atacam o sistema radicular das plantas. Então, Estratiolelops é um bom inimigo natural, um exemplo de um bom predador, inclusive com registro no Brasil para a conta de fungos guinates e pulpas e tripes. Algumas características dos parasitoides, da mesma forma que para os predadores, os parasitoides têm algumas características específicas. Nesse caso, nós temos, os parasitoides são insetos, podem ser vespas e menópteros ou dipteras, moscas, como taquinídeos, por exemplo. Normalmente, eles são menores do que o hospedeiro, diferente do predador que é maior do que a presa, então o hospedeiro normalmente é maior do que o parasitoide. Uma vespinha adulta, ela parasita geralmente um único hospedeiro para completar o seu ciclo, ela usa um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Os adultos são de vidas livres e os imaturos, de ovo até a pulpa, se desenvolvem dentro do hospedeiro. Diferente dos predadores que normalmente reúne espécies que são mais generalistas, no caso dos parasitoides, das microvespas, como o tricograma, a topovirilha, como nós estamos vendo nessa imagem, eles apresentam alta especificidade e essa especificidade inclusive está relacionada às linhagens. Então, algumas linhagens de tricograma desenvolvidas no estado de São Paulo nem sempre funcionam bem em outras regiões do Brasil. Isso depende também de temperatura, umidade, condições climáticas para o seu desenvolvimento. Não que não possa ser útil, não que não possa funcionar, mas isso pode acontecer devido à variabilidade intraespecífica, ou seja, a variabilidade dos expostos dentro da população de uma mesma espécie, por conta da alta especificidade. O tricograma é um dos parasitóides mais comercializados no Brasil, são microvespas, então, de 0,2 a 1,5 milímetros, pequenas microvespas, como o tricograma galói. O tricograma galói, nós temos mais do que 2 milhões de hectares hoje sendo tratados com o tricograma galói na cultura da cana no Brasil. Parasitam, então, como já disse anteriormente, ovos da diatrea saccaralis, que é a broca da cana, e o tricograma precioso que tem sido utilizado no controle de tuta absoluta, em tomate, de crisodeixes, helicoverpa em soja, a espodópita na frugipê de milho e outras culturas. Então, é um inimigo natural, uma vespinha que tem uma gama, que atende uma gama maior de pragas, que pode ser utilizado uma gama maior de pragas. O tricograma galói só ataca os ovos da broca da cana. Então, como é que esses inimigos naturais localizam a praga? Através de sinais químicos e visuais, para utilizar, então, para chegar até o seu hospedeiro. Então, nós temos aqui a planta emana compostos voláteis e o ataque do inseto no ovo, desculpa, a planta emana compostos voláteis e o ataque do inseto praga na planta também emana nesses compostos voláteis. O que atrai, então, uma vespinha de parasitoide do tricograma a encontrar esse ovo através dessas pistas químicas, ovo impositar dentro do ovo do seu hospedeiro, esse ovo, então, do tricograma, desse micro-himenóptero se desenvolve, aqui nós temos as larvas, o desenvolvimento até o estágio de pupa. Depois nós temos, então, a emergência do adulto e o novo ciclo que se inicia. Quando realizamos a aplicação de produtos biodefensivos contendo tricograma em campo, normalmente é exatamente esse estágio que é liberado em campo. Quando se realiza a aplicação com os de drones, liberamos, então, ovos de anagasta com eniela parasitado e já com culpas de tricograma em campo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um outro parasitóide que tem sido bastante citado e com um potencial muito grande para o controle biológico aplicado no Brasil, e algumas empresas já têm o registro desse parasitóide, o Telenomus podise para controle de ovos de Eusquistos zeros. Da mesma forma, então, o Telenomus é um parasitório de ovos, no caso, de pentatômina, especialmente de Eusquistos zeros para esse vejo marrom da soja. Esse é mais um exemplo. Temos outros exemplos como a Fidius Colemani parasitando pulgões, aqui um exemplo de pulgões modificados, ou seja, após o parasitismo desse inimigo natural. Enfim, uma série, então, de exemplos de predadores e parasitóides. Bom, entrando no grupo dos entomopatógenos ou microbiológicos, vamos começar pelas bactérias, a bactéria mais comercializada no Brasil, sem dúvida alguma, para o controle de pragas, de insetos pragas, é o Bacillus turigiense, então, para controle de letópolis. Como é que funciona? Então, o predador, ele vai lá e consome a presa, ele preda, ele se alimenta da presa, tanto o adulto quanto o imaturo. No caso do parasitóide, ele vai lá e usa o ovo ou uma lagartinha, por exemplo, a completar o seu desenvolvimento. Então, esse é o modo de ação. Localiza o ovo, no caso do tricograma, se desenvolve dentro do ovo, esse é o modo de ação, depois nós temos a emergência de uma outra vespinha. No caso dos microbiológicos, eles funcionam, eles são muito parecidos, o tipo de aplicação, na verdade, a aplicação e a liberação é muito parecida, assemelha-se mais ao convencional do que os macrobiológicos. Então, no caso do bacilos turgiense, por exemplo, ele é um produto que se dá através de contato, ingestão, principalmente ingestão, ele se dá através da ingestão. Então, a aplicação é feita na folha, essa folha, ela fica contaminada, as lagartas e larvas ingerem o BT, ela tem que ingerir, ela tem que se alimentar e fazer a ingestão do BT. Depois nós temos a toxina que se une aos receptores do intestino médio do inseto, a larva deixa de se alimentar e perde a mobilidade aos poucos. O intestino do inseto se rompe e os esporos penetram no corpo do inseto, como vocês estão vendo nesta imagem. E aí se dá o processo, então, de morte do inseto. A larva, a lagarta, morre de septicemia e os esporos germinam no corpo do inseto e o ciclo inicia-se novamente. Aqui nós temos novamente o mesmo modo de ação com a ingestão, a ligação das toxinas, dos receptores do intestino médio, do mesentero, do inseto. Lembrando que o intestino do inseto tem pH alcalino que faz então com que esse pH beneficie a degradação da parede, a ligação das toxinas dos receptores e a degradação desse microorganismo e a degradação da parede do mesentero do inseto. A morte se dá por infecção generalizada e fome e o inseto fica com essas características e sintomas. Inicia-se inicialmente é visível a perda de apetite e abandono do alimento, o inseto então ele começa a regurgitar, nós vemos diarreia, perda de agilidade, mobilidade, todo esse processo até a paralisia que pode ocorrer num período de 12 até 72 horas. Nós temos aqui o tegumento do inseto sem brilho até chegar em uma coloração marrom escura. Essas são algumas das características sintomas das bactérias, principalmente do bacilos surigentes. Existem outras bactérias de bacilos sendo comercializadas no Brasil, aqui estou dando ênfase ao bacilos surigentes que é um BT importante, o bacilos importante no controle biológico de diversas espécies de insetos, mas nós temos também outras espécies como o bacilos amilo, lequefáceis e subtiles para controle de doenças e nematóides no solo. Bom, além das bactérias nós temos fungos, fungos constituindo o grupo mais antigo utilizado aí no controle biológico, talvez o primeiro grupo que foi utilizado em programas de controle biológico aplicado no Brasil. Os fungos eles apresentam largo aspecto de ação, penetração via tegumento, então agem por contato. diferente do BT, do bacilos, dos bacilos que agem por injeção e vamos ver depois do vírus, do baculovírus também agem por injeção, no caso dos fungos eles agem por contato. A disseminação dos fungos em campo, dos fungos em tomba, tórdia, ou seja, fungos que causam doenças insetos, ocorrem em episodias, em condições naturais, infectando todos os estágios de desenvolvimento das práticas. aqui eu trouxe para vocês esse ciclo, então, que se inicia através da adesão do conídeo ao tegumento do inseto, seguindo pela germinação dos conídeos sobre o tegumento, processo que dura de 12 a 20 horas, dependendo do inseto e do isolado, depois a penetração através da cutícula do inseto, processo que vai durar entre 6 a 12 horas, dependendo também do alvo e do isolado, do fungo em questão, depois nós temos as produções, a produção de toxina que é liberada no corpo do inseto, a morte do inseto, nós temos a morte do inseto e o fungo coloniza, então, todo o interior dos pedreiros de cerca de 3 a 8 dias, nós temos o micélio que sai para o exterior através do tegumento e a exporulação, o processo de exporulação sobre a superfície do inseto e os propálagulos sendo disseminados em um período de 1 a 2 dias. Bovéria baciana e metarrhigium anisopolis são dois dos principais fungos comercializados no Brasil hoje. Bovéria baciana, um exemplo aqui, como vocês estão vendo, o ataque aqui da Bovéria sobre a broca do café, potenemos ramping, a broca do café, então existe um isolado sendo comercializado para controle desta praga no Brasil de Bovéria baciana sendo comercializado para controle da broca, do café, as Bovérias, Bovéria baciana tem tido bons resultados sobre mosca branca, a mistura de Bovéria com o metarrhismo, semana passada saiu um registro dessa mistura para controle de osquistos zeros, por exemplo, no caso do metarrhismo sendo utilizado isoladamente, esse inimigo natural, esse agente de controle de melhora, esse fungo, então o patógeno tem sido utilizado para controle de cigarrinha, especialmente da cigarrinha da cana marranava fimbriolata, apesar de o principal isolado que é o IBCB comercializado no Brasil, o IBCB 425, ele tem registro também para a cigarrinha das pastagens, então essas são as duas principais espécies de fungos em tomo patogêneo sendo comercializadas e utilizadas no Brasil, temos muitos produtos com registro à base de Bovéria e metarrhismo hoje no Brasil, é claro que esses fungos então, eles exigem condições específicas para um bom funcionamento, principalmente umidade baixa, umidade alta, alta umidade e temperatura amena, nós temos um bom resultado de funcionamento dos fungos. E finalmente, os vírus, principalmente o baculovírus, também atua na fase larval do inseto sobre lagartas, como mencionei também para o BT, da mesma forma que o BT ele age por ingestão, com infecção ocorrendo no intestino médio dos insetos semelhante ao que ocorre com o BT, vocês vão ver na sequência com esse modo de ação e infecção. Ocorre a redução da alimentação seguindo de mortes das lagartas por meio da destruição do corpo do inseto, como vocês estão vendo nessa figura que é ao lado do Spodóptero, a frugipeda que foi atacada e o isolado, nesse caso, rompeu o tegumento da lagarta, nós temos essa característica para esse isolado, que é o isolado 19, que a Promip tem trabalhado. Esses produtos, então, o vaculovírus apresenta elevada eficiência nas primeiras fases larvais, desenvolvimento larval, lagartas, até L3, mais ou menos. A eficiência é alta em L1, L2, L3, ou seja, no início do desenvolvimento das lagartas. Então, isso é sempre muito importante. Mortalidade geralmente ocorre a partir do quinto dia após a aplicação. Esse é o ciclo de infecção do vaculovírus. Aqui nós vemos, novamente, o inseto se alimentando com uma folha contaminada, então, há necessidade, então, de haver a ingestão, o produto age por ingestão e não contato. Nós temos aqui na figura 2 o detalhe dos corpos de oclusão desse vírus. Então, o que acontece? Esse vírus, então, ingerido, cai no trato digestivo dos insetos, principalmente do intestino médio, no mesêntero, onde o pH é alcalino. As partículas virais, então, elas vão sendo liberadas dos corpos de oclusão, ligando-se às vilosidades, então, das células intestinais, então, do intestino, do inseto. E aí nós temos a replicação do vírus. nas células do inseto. Então, novamente, o produto aí de ingestão, produto que cada vez mais tem sido utilizado. Hoje nós temos vários baculovírus registrados, mistura de baculovírus, mistura de baculovírus com alguns inseticidas, existem alguns testes que foram feitos com bons resultados, mistura de baculovírus com herbicida tem sido feito também, então, ele funciona muito bem também em mistura esse tipo de organismo. Bom, e agora entrando na questão principal hoje, nossa apresentação, e o mercado de biodefensivos. Como é que está o potencial do mercado de biodefensivos no Brasil? Primeira informação, uma informação muito importante, é o aumento significativo do número de empresas que participam aí do mercado, da indústria de biodefensivos no Brasil. E olha só, 2008 para 2018, nós passamos de três empresas que reuniam no seu portfólio pelo menos um produto biodefensivo, considerado como biodefensivo, principalmente os microbiológicos nessa época, 2008, de três empresas, nós passamos em 2018 para 74 empresas, ou seja, um crescimento exponencial e muito significativo, hoje nós já ultrapassamos cem empresas no mercado, empresas de grande porte, empresas de médio porte e empresas de pequeno porte. Então nós temos empresas tradicionais do setor de químicos no Brasil, de agroquímicos no Brasil, como Bayer, Basf, não está aqui, mas a Singenta também, FMC, IHARA, que está Arista, mas Arista virou o PL, então nós temos o PL, empresas brasileiras de controle biológico, aqui é Pramip, Balagro, Biovales, Biotrope, que entrou no mercado há pouco tempo, no ano passado, com microbiológicos, a Biocontrol, que já está no mercado também há bastante tempo, produzindo microbiológicos e também Cotésia, Novos Aimes, Simbiose, a Coopert, que é uma empresa que trabalha só com controle biológico, estrangeira, também holandesa, que já está atuando no Brasil desde o final de 2014, início de 2015, ou seja, hoje é um mercado que reúne muitas empresas e cada vez mais o número de empresas tem aumentado, a participação de pequenas empresas, das agtechs, das biotechs, que estão surgindo dentro de incubadoras no Brasil, em 2006, 2005, isso não era muito comum, hoje já é comum termos empresas e iniciativas de produção de agentes biológicos macro e microbiológicos em diferentes regiões e isso tem contribuído consideravelmente com o crescimento desse setor no Brasil. Nós temos o apoio da mídia, eu trouxe aqui para vocês a Globo Rural, uma revista um pouquinho mais antiga, Exame, em que o foco é o controle biológico e a revista Globo Rural desse mês, que traz uma matéria exclusiva sobre o uso de agentes biológicos no controle de pragas na agricultura. Já agora, as portas da safra 2020 e 2021. Então, cada vez mais, vocês acompanharam na Rede Globo o Agro é Pop, a campanha Agro é Pop, o controle biológico também entrou nessa dança e, meados de 2019, nós tivemos aí uma grande propagação dos conceitos de controle biológico, também via TV e várias mídias que têm apoiado o crescimento do setor. Bom, para falar de controle biológico, é importante situarmos o controle biológico dentro do setor de controle de pragas, primeiro no mundo. A principal estratégia utilizada para o controle biológico no Brasil e no mundo é o controle químico através do uso de agroquímicos. Esse mercado mundial, ele está em torno de 60, 62 bi de dólares e, pensando nesse mercado de... Nós temos, dentro desse mercado, apenas 3,5 bilhões são agentes biológicos na produção, é o faturamento com biodefensivos, o que representa cerca de 5,6% do mercado mundial. Então, o mercado é muito pequeno, tem um potencial muito grande, internacionalmente, fala-se em torno de um crescimento de 15% no mundo, controle biológico no mundo e não é diferente no Brasil. Uma pesquisa que foi publicada duas semanas pelo Instituto Spark, foi publicada no Valor Econômico, é o aumento significativo do faturamento desse setor de biológicos no Brasil. A expectativa é que esse ano fechemos o faturamento na casa dos seus 930 milhões de reais ainda. Nós estamos falando do mercado de controle químico no Brasil que supera 10 bi de dólares. Chegamos já a 12 bi de dólares na época, em 2013, por conta do advento da helicover parmígera e outras, a helicover parmígera, a ferrugem asiática da soja, por exemplo. Então, superou-se os 12 bi de dólares. Hoje, nós estamos na casa de 10 a 11 bi de dólares em termos de faturamento do controle químico. E o controle biológico esse ano, a expectativa é chegar nos próximos 930 milhões de dólares. Ou seja, o mercado no faturamento que não representa ainda nem 2% do mercado total de defensivos no Brasil. Mas, estamos muito animados com esse crescimento. Aqui, a expectativa para a safra 19,20, 930, mas na safra 18,19, o faturamento foi de 637, 17,18, de 326, e 16,17, não trouxe para vocês, mas foi de cerca de 260 milhões de reais. Então, crescimento também exponencial. O que está acontecendo é que esse faturamento reflete, então, também na adoção do controle biológico de biodefensivos em campo. A expectativa é que, este ano, próximo a 20 milhões de hectares diários sejam tratadas com o controle biológico, micro e macro biológicos. Frente a 15,8 milhões na safra anterior, 18,19, e 8,5 milhões de hectares na safra 17,18. Dentro desse mercado, pensando, então, no faturamento, 47% desse mercado é ocupado pelos bioinseticidas, com destaque ao bacilos turigienses, como já foi dito anteriormente. 18% do faturamento desse mercado são biofungicidas e 35% desse mercado são os bioinematicidas, então, mostrando aí a importância e cada vez mais destaque para o controle dos nematóides em diversas culturas, nematóides que hoje, o grupo dos nematóides, nematóides são pragas importantes cultivos no Brasil. Outro exemplo aqui, uma outra forma de se ilustrar o crescimento desse mercado é demonstrando aqui o número de registros que nós temos no país. Esse ano, nós já tivemos, aqui está 60 registros em 29 do 9, nós temos mais três registros agora em outubro, 63 registros esse ano de produtos de baixa periculosidade, incluindo os biológicos e microbiológicos dentro desse registro. do número de produtos registrados, então produtos de baixa periculosidade. Se considerarmos aqui 2014, 2013, 8 produtos registrados, nós passamos para 60, 63, eu acredito que chegamos até em 70, 80 produtos ainda esse ano. Então, o recorde absoluto do número de produtos de biodefensivos registrados pelo Ministério da Agricultura no país. É importante dizer que existem dois caminhos para se registrar produtos biológicos no Brasil, um dos caminhos é seguir pelo convencional, pelo método convencional de registro, então ele entra na mesma fila que os produtos químicos, ou então a empresa pode submeter o seu produto via agricultura orgânica. Então, os produtos registrados pela via convencional quanto a agricultura orgânica podem, sim, ser comercializados para a agricultura convencional. A diferença entre os dois processos, ah, os dois processos, eles passam pelos três órgãos reguladores no Brasil, Ministério da Agricultura, Anvisa e Bama. Para se registrar um biodefensivo, seja macro ou microbiológico no Brasil, ele deve passar por esses três órgãos, Ministério da Agricultura, Anvisa e Bama, tanto no sistema convencional quanto no sistema de orgânicos, como insumo para a agricultura orgânica. Semana passada, terça-feira passada, eu conversei com o doutor Carlos Venâncio, essa conversa também está lá no nosso IGTV, pelo perfil Entendendo os Bens Defensivos, ele disse o seguinte, o prazo, normalmente, para se registrar como insumo para a agricultura orgânica varia de quatro a oito meses e como biológico dentro do convencional, cerca de doze meses até um ano, tá? Então, é claro que para se registrar um produto via agricultura orgânica, é necessário que seja publicado pelo Ministério da Agricultura as especificações de referência de determinado agente biológico, ou seja, a empresa, ela pode submeter o pedido de um produto de um agente biológico para registrar desde que ele já esteja na especificação de referência do Ministério da Agricultura. E o produto tem que ser registrado na mesma formulação das especificações de referência, mesma formulação e se for microbiológico utilizando-se apenas o isolado que está na especificação de referência. Caso contrário, o produto tem que ser registrado de forma convencional. Produtos registrados via agricultura orgânica não exigem um receituário agronômico. Produtos registrados produtos biológicos registrados via convencional exigem um receituário agronômico. Ambos sistemas, convencional e orgânico, hoje registram os produtos biológicos, biodefensivos por alvo e não por cultura. Esse foi um avanço interessante, significativo nos últimos anos. Se vocês quiserem um pouco mais de informação depois, eu posso responder a respeito dos registros e também vocês podem me consultar para encontrar posteriormente eu entrego essa informação sem dúvida alguma. Hoje nós temos pouco tempo ainda aqui. 39% dos produtos registrados no Brasil são fungos, 18%, 18,7% são bactérias, 15,5% são insetos, 8% semioquímicos, vírus 7,7% e acros 3,5%. Hoje nós já temos esse dado está um pouco defasado, é de 2020, mas do começo desse ano. Hoje nós já temos nós temos cerca de 345 produtos registrados biodefensivos registrados no Brasil, cerca de 65% desses produtos são micro-organismos e 20% são macro-organismos. Então 65% bactérias, fungos e vírus e 20% predadores e parasitóicos. Essas são algumas das espécies com registro no Brasil os fungos aqui que predominam. Então nós temos Boveri metarriso como citei anteriormente, as duas espécies que predominam, além de Pisária, Pesilomices, Pocônia, Tricoderma. Nós temos uma série de vírus, Baclovírus, quatro espécies de ácaros, Bacillus, Turigensis, que é um grande destaque, mas também outras espécies como Amiloliquifácea, Enfirmus, Subtilis, como eu citei anteriormente, e algumas espécies de insetos como Cotésia, Criptolemos, Óreos, Tricograma, duas espécies, Trissoucos, Basales e Telenômus, Podismo. 65% desse mercado, desses produtos registrados, são microbiológicos e 20% são macrobiológicos, como já foi dito anteriormente. O Ambilinip, o Acro, predador para o Controle de Mosca Branca, foi o último registro deste ano, a inovação que temos para este ano, um novo agente macrobiológico sendo comercializado para o controle de mosca branca no Brasil. Esse agente biológico promete ter um potencial enorme, está numa fase agora de desenvolvimento nas diferentes culturas, mas já pode ser comercializado para controle desse alvo da mosca branca, uma praga tão importante em diversas culturas no Brasil. Com relação a, e como é que esses agentes biológicos, esses biodefensivos, têm sido aplicados em campo? Os predadores utilizando embalagens como esta, a aplicação é feita manualmente, nessa embalagem, então nós liberando, nós temos com material aqui, de veículo para aplicação, normalmente é vermiculita, esses organismos então são liberados e dispersos sobre o cultivo. No caso do tricograma, nós temos as cartelas que são utilizadas para dispersão desses agentes biológicos em campo, para tricograma preciosa nós usamos cartela contendo 100 mil microvespas e para galóis 50 mil microvespas. Aqui nós temos um detalhe dessa cartela, então uma cartela com 20 células, essas células são destacadas e distribuídas ao longo do cultivo. A recomendação varia em função da cultura e da praga alvo. Nos últimos anos, estávamos então restritos às pequenas culturas e culturas de alto valor agregado, mas pequenas culturas, pequenas áreas, por conta do método de liberação. Nos últimos anos, nos últimos quatro anos, nós tivemos aí com o advento dos drones, nós tivemos aí um grande potencial, os drones funcionando ou se destacando, na verdade, na aplicação desses agentes biológicos. Fazemos em uma, em dois, três dias, hoje nós conseguimos fazer em uma hora. Hoje um drone, ele tem uma capacidade de liberação de parasitoides na cultura da cana, por exemplo, perfazendo cerca de 50 a 60 hectares por hora. Deixa eu ver aqui, aqui eu tinha um exemplo, enfim. Esse ano, um dos fatores também que tem impulsionado o crescimento do mercado de controle biológico no Brasil. O que pretende agir para impulsionar esse mercado é o Plano Nacional de Bioinsumos. Quem tiver interesse, é interessante que busque maiores informações. É um plano, então, que foi lançado pelo governo, em associação, pelo Ministério da Agricultura, em associação com o Embrapa. Hoje existe um aplicativo, então, que se chama Bioinsumos, que pode ser baixado na Google Store, na Apple Store, e que aí você consegue ver a relação de produtos biológicos e biodefensivos registrados para cada praga-alvo. Então, essas informações já estão disponíveis dentro desse aplicativo. É bom lembrar que bioinsumos não são só biodefensivos. Nós podemos ter bioestimulantes, biofertilizantes, produtos ligados à saúde animal, ao uso veterinário. Então, dentro desse programa nacional, esse Plano Nacional de Insumos, o objetivo é estimular ações ou iniciativas visando o aumento da produção e também da adoção de bioinsumos no Brasil e diversas culturas. Bom, cenário promissor, nós já vimos, então, chegamos até aqui com uma ideia já de como esse mercado está hoje, como é que ele está sendo absorvido, como é que ele está sendo desenhado, o aumento das empresas, o aumento do número de produtos biológicos sendo registrados, o aumento da disponibilidade de agentes biológicos hoje sendo comercializados com registro no Brasil, como é que essa questão está sobre a perspectiva do agricultor? Como podemos esperar, de que forma, como é que o agricultor visualiza o desenvolvimento e a performance dos agentes biológicos que começam cada vez mais a ser utilizados em diferentes culturas? Lembrando que hoje o controle biológico não é mais aquele controle biológico romântico, quando falávamos de controle biológico, eu não falávamos de controle biológico, eu me lembro muito bem, ainda na graduação nos anos 90, muitos falavam que mencionavam que o controle biológico não funciona, que o controle biológico é muito difícil por conta do uso intensivo de químicos e hoje nós estamos enxergando, estamos vivenciando o momento em que o agricultor começa a mudar o seu mindset e cada vez mais buscar essas ferramentas que já passam a ser realidades no campo, mas como é que está essa percepção de fato? É isso mesmo? Foi feita uma pesquisa pela ABCBio, a Associação Brasileira de Empresas de Controle Biológico, que agora foi integrada a CropLife há duas semanas atrás, com 1.900 agricultores, cerca de 1.900 agricultores que foram entrevistados, agricultores que estavam nos estados 15 estados e 11 culturas. A primeira resposta dessa pesquisa foi que os 1.900 agricultores em 683 já usavam biológico, essa informação é importante. Com relação ao faturamento dos produtos comercializados, nós descobrimos que 80% do faturamento está nas grandes culturas, especialmente na soja, cana e café. E 20% hoje desse faturamento está nas outras culturas, como HF, frutas, flores, a própria cultura do milho, melão, tomate. No entanto, apesar desse mercado, 80% do faturamento está na soja, cana e café, na soja e café nós temos uma adoção pequena de até ou no máximo 20%. a taxa de adoção vai aumentando de 20% a 40% para cana, feijão, maçã e uva, aí o milho está aqui também, e aumenta acima de 40% para batata, hortaliças, melão, morango, tomate, as minor crops. A explicação é que nós temos uma área muito maior aqui do que quando comparado as minor crops. Então, por isso, uma das explicações é por isso que a taxa de adoção é superior a 40% das minor crops do que quando comparado a soja e café. Com relação ao conhecimento, nós fomos lá e avaliamos aqueles 1.900 agricultores, quantos, de fato, já tinham ouvido falar do controle biológico. Descobrimos que só 57% já tinham ouvido falar ou tinham algum conhecimento do controle biológico. 43% ainda não conheciam, nunca tinham ouvido falar do controle biológico. dos que já tinham o conhecimento, 39% desses que tinham o conhecimento utilizavam o controle biológico. 61% dos que conheciam ainda não utilizavam. Olha só a importância da transferência do conhecimento, olha só a importância da difusão das tecnologias, a transferência do campo, transferência do conhecimento no campo, da extensão rural no campo. Nós estamos falhando ainda, precisamos melhorar o que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo que estamos tendo nesta noite e tantas outras iniciativas via web, via presencial que nós temos hoje a fim de transferir esse conhecimento para o agricultor. Mas esse ainda é um grande desafio para o crescimento do setor. Nós observamos que 98% dos agricultores que utilizaram o controle biológico ficaram imensamente satisfeitos. Eles destacaram como duas razões de satisfação. 76% associaram a satisfação do uso no controle biológico à eficiência do controle dos agentes biológicos adotados em campo. Isso corrobora com o bate-papo que eu tive com o doutor Carlos Venâncio, do Ministério da Agricultura, a semana passada, quando ele disse que, de fato, o que tem contribuído com o aumento da adoção do controle biológico em campo é exatamente a eficiência dos agentes biológicos nas diferentes culturas. Um outro ponto é que 60% dos agricultores responderam que a segurança do aplicador também é um dos fatores, uma das razões para o uso do controle biológico em suas propriedades. E o mais interessante, foi questionado a esses agricultores qual a expectativa deles, visão de futuro com relação aos próximos cinco anos. 96% consideram que o controle biológico vai continuar crescendo no Brasil nos próximos cinco anos. Uma grande maioria tem uma expectativa muito grande com relação aos biológicos. Bom, finalizando a minha apresentação, de nada adianta falarmos de controle biológico, de nada adianta falarmos dos biodefensivos, de nada adianta termos uma expectativa de sustentabilidade deste mercado se o bom uso desses biodefensivos não for realizado. E todos nós sabemos que uma das maneiras de se realizar de maneira efetiva e de maneira que agregue valor ao agricultor os biodefensivos em campo é aplicando esses agentes biológicos em programas de manejo integrado de pragas. e eu trago para vocês aquela figurinha carimbada dos livros de entomologia que todos vocês aí já viram desenhadas de maneiras mas que reconhecem muito bem quando nós colocamos essa casinha aqui com o seu alicerce na identificação de pragas em níveis naturais realização de amostragens determinação de nível de dane e controle essa figura que é antiga mas dos anos final dos anos 70 e nesses anos 80 mas não é velha porque é extremamente relevante nunca fez mais sentido do que nos anos atuais ela deve ser colocada em prática para que possamos ter sucesso na aplicação desses agentes biológicos em campo e é interessante que a gente começa a ver cada vez mais que quando entram novas tecnologias na agricultura foi o que aconteceu com a entrada dos OGMs o agricultor começou a observar os técnicos engenheiros agrônomos começaram a observar os próprios órgãos as universidades e levantar questões que não tinham sido levantadas ou que não tinham sido observadas nos anos anteriores com o advento do controle químico por exemplo e agora começamos novamente a ter esse olhar com o advento dos agentes biológicos em campo é muito importante que os agentes biológicos sejam integrados às outras estratégias é claro que nós temos ainda muitos desafios desafios de pesquisa por exemplo eu citei aqui o uso de drones mas nós precisamos determinar ainda o momento certo o gatilho para a aplicação as doses de aplicação nível de controle por exemplo quando falamos de controle de manejo de graça de pragas é muito importante determinarmos os níveis de controle quando se utiliza um macro-prodador um agente biológico microbiológico que nem sempre é o mesmo nível determinado para os agroquímicos então nós precisamos de mais pesquisas realizadas nessa área é fato que cada vez mais as exigências que esses agentes biológicos apresentem alta qualidade isso é muito importante é responsabilidade das biofábricas e também dos canais de distribuição nós estamos desenvolvendo os canais de distribuição no Brasil precisamos aperfeiçoar o conhecimento desse pessoal ligado aos canais de distribuição isso é urgente é importantíssimo tem sido desenvolvidas biofábricas regionais no Brasil país que tem dimensão continental mas esse é um grande desafio ainda para todos nós essa questão do transporte dos agentes biológicos então talvez essas biofábricas regionais possam contribuir com a melhoria do sistema para que cada vez mais possamos ter absorção do controle biológico na agricultura moderna temos grandes oportunidades como eu disse agora há pouco na agricultura de precisão com o uso dos drones algumas empresas como a Jato como a Intel tem desenvolvido armadilhas inteligentes com o uso de câmeras vão facilitar a implantação de programas de controle biológico e de maneiras integradas de praga de diversas culturas mas o que é sempre muito importante e relevante é que o controle biológico seja através do uso ou introdução de macrobiológicos ou microbiológicos seja feito sempre obedecendo as bases do manejo integrado de pragas para que possamos ter favorecimento do agricultor e de toda a cadeia da cadeia de insumos e acima de tudo do varejo nós consumidores e que esses benefícios sejam no âmbito social econômico social e também ambiental bom encerro aqui minha apresentação só reforço o convite aí para que vocês participem conosco desses debates que estão sendo provocados via internet no perfil entendendo os biodefensivos isso aqui foram algumas das discussões do pessoal que nós já trouxemos aqui nós temos 12 participantes nós já chegamos a 14 tive o doutor Geraldo e o doutor Carlos Venâncio do Mapa semana passada quinta-feira eu vou receber a doutora Madeleine Venzon eu aproveito esse momento para convidá-los que participem conosco que interajam conosco as portas estão 100% abertas porque nesse momento é importante provocarmos as discussões para uma boa adesão adoção ao controle biológico eu agradeço muito novamente convido do doutor Hélio Guso passei um pouquinho do meu tempo aqui já peço desculpas mas quando a gente começa falando de controle biológico normalmente isso acontece que bom que nós estamos aqui online virtual podendo falar nesse ambiente extremamente tem sido cada vez mais propício para tratar muito obrigado Hélio muito obrigado ao FAL pelo convite e coloco-me aí inteiramente à disposição daqui para frente para os questionamentos Muito bom Marcelo excelente apresentação uma aula aí na verdade a gente tem diversos comentários aqui elogiando e falando da pertinência do tema e a gente conseguiu identificar aqui três perguntas então passar essas perguntas para você se você puder responder a primeira pergunta é do Osilando Almeida ele disse que gostaria de saber quais materiais inertes recipientes e fase de desenvolvimento a PRONIP utiliza para liberação de crisopídeos em campo não sei se isso é um segredo industrial aí ou se você pode contar para a gente durante a apresentação agora está ok está sim posso bom muito obrigado pela pergunta a PRONIP hoje não produz esses agentes biológicos os crisopídeos inclusive é por conta de foco mesmo hoje nós temos sete produtos sendo comercializados e quatro no pipeline um foi descontinuado que foi o crisopídeos mas eu tenho uma sugestão e por que nós não produzimos porque quando nós começamos a produzir nós sentimos uma certa dificuldade por conta do canibalismo como eu falei durante a minha apresentação crisopídeos é um inseto extremamente canibalista e quando você vai transportar os indivíduos você sai com mil indivíduos da biofábrica e chega até o produtor com cem cinquenta aquelas ninfas aquelas larvas grandes robustas que se desenvolveram durante o percurso se alimentando aí dos seus irmãos uma sugestão até conversando com o Jorge Torres a semana passada ele disse que é possível se individualizar os ovos dos crisopídeos e em cartelas eu tive contato com empresas fora do país a Biobest por exemplo estive na Bélgica um tempo atrás visitei a indústria conversamos lá eles comercializam e utilizam uma estrutura parecida com essa então eles individualizam os ovos em cartelas e esses ovos são liberados em campos dessa forma você usa papelão mesmo corrugado individualiza os ovos coloca um pouco de ovos de anagasta que vai como alimento fecha essa cartela e isso é liberado em campo então seria muito interessante ter empresas que se dedicam à produção desses agentes biológicos no Brasil segundo o doutor Jorge 12 tem um potencial enorme excelente nossa segunda pergunta é da professora Rosiane Trindade nossa professora aqui no programa de pós-graduação ela pergunta quais as perspectivas para o mercado de bioinseticidas à base de plantas como uma tática associada ao controle biológico você acha que tem mercado? tem com certeza tem mercado se eu não me engano bom existe uma instrução normativa conjunta com uma nova reformulação da instrução normativa de macrobiológico de microbiológico que está sob consulta e que trata desse assunto nós precisamos regulamentar também essa questão então existe essa consulta algumas empresas já estão produzindo eu acho que quando nós falamos de extrato de planta me corrija se eu estiver errado acho que foi até matéria do seu trabalho acho que você tem trabalhado ainda não sei se você ainda trabalha com extrato de plantas mas potencial potencial é muito grande alguns anos atrás quando falávamos de extrato de planta pensamos diretamente no NIN hoje nós temos o NIN sendo comercializado registrado com produto convencional e o que eu vejo é uma movimentação no mercado sim inclusive de empresas tradicionais de químicos também tentando trazer esses produtos para dentro do seu portfólio é óbvio que nós temos que avaliar já que nós estamos falando de controle biológico pensando controle biológico por conservação e controle biológico aplicado seria interessante também desculpa também avaliar o impacto desses produtos sobre os inimigos naturais agentes polinizadores mas como potencial o potencial é grande né concordo com você acho que o potencial é grande e ele vai crescendo à medida que você vai identificando novos compostos né mecanismo de ação e fazendo esses exercícios de compatibilidade né a partir da quantidade você tira a qualidade né então o extrato pode ser muito eficiente né mas na hora de associar com um produto biológico aí sim precisa passar por um clivo maior né e mais uma pergunta do Zilando Almeida ele diz ele gostaria de saber como que os profissionais da área podem estar ingressando nas empresas de biodefensivos os profissionais da área acredito que sejam os agrônomos né ou enfim biólogos quem está aí trabalhando na entomologia tá bom bom veja bem será que a pergunta é como é que eles vão ser recrutados para trabalhar nesse mercado qual o perfil ou como eles vão montar a sua empresa e qual existem dois caminhos vamos lá então tem dois caminhos para se trabalhar com o outro biológico no Brasil hoje eu mostrei para vocês em um dos slides 2008 a 2018 nós tivemos um crescimento enorme no número de empresas com produtos biológicos dentro do seu portfólio né muitas dessas empresas trabalham só com agentes de controle biológico mas uma grande parte também trabalha só as multinacionais né eu acho que assim você pode depende do seu perfil essas empresas precisam de pessoal ainda para desenvolver para desenvolver pesquisa principalmente para desenvolvimento tá desses produtos então nós precisamos de pessoas capacitadas para o desenvolvimento de biológicos em campo então esse é um mercado aberto na Pensana e no perfil técnico tá perfil técnico o que as empresas precisam é desenvolver seus produtos tá bom isso tanto faz se é pequena empresa se é média ou se é grande empresa nós temos um mercado que está em franca expansão hoje a Promip está com algumas vagas em aberto por exemplo estou com uma vaga aberta para coordenador de produção de agentes microbiológicos e a gente não consegue identificar profissionais com perfil assim facilmente é claro que nós vamos encontrar mas é difícil ainda encontrar um profissional especializado nessa área né nós encontramos muitos pós-graduandos e aí se o cara se é pós-graduando legal dependendo do perfil muito bom nós temos vários colaboradores aqui que saíram da pós-graduação mas ela é empresa a gente vai mudando um pouquinho daí tem que aprender a fazer gestão né então tem os desafios mas as portas são abertas isso é muito importante então o profissional que seja colaborativo que traga informações que goste de compartilhar informações que tem um perfil de construção que seja resiliente que entenda que controle de qualidade é extremamente importante então tudo isso são características aí do profissional do técnico tá se a pergunta for pro viés do empreendedorismo aí eu vou falar pra você meu amigo você tem que ter sangue frio sangue frio porque é sangue frio uma visão de futuro muito grande e saber onde você quer chegar existem muitas incubadoras é pra mim mesmo mas ela surgiu de uma incubadora nós começamos numa sala lá de 30 metros quadrados dois colegas faziam estudos desde a produção emissão de notas fiscais submissão ao ministério e entrega ao produtor e as coisas foram acontecendo as incubadoras elas dão um bom alicerce porque quando você sai da pós-graduação você sai com esse perfil muito técnico e aí você acha que você vai mudar o mundo com todo o seu conhecimento é claro você tem esse potencial é possível mudar o mundo mas você vai ter que ser lapidado você vai ter que estar com a mente aberta você vai ter que estar com as portas abertas a outros profissionais você tem que estar disposto a aprender o tempo todo eu acho que isso serve para os dois profissionais aqueles que vão para as biofábricas que já existem e aqueles que vão abrir as suas biofábricas hoje, Hélio se você não está disposto você sabe muito bem disso aprender o tempo todo você para e você não sai do mesmo lugar você não consegue se desenvolver e as pessoas que estão ao seu lado também não se desenvolvem tudo para é importante ter esse mindset de crescimento que a gente fala o mindset de crescimento agora tudo isso você vai desenvolvendo ao longo do tempo né Marcelo duas perguntas o povo se animou agora para fazer pergunta aqui duas perguntas bem parecidas uma do do Anacleto e outra da da Karen Oliveira que são nossos discentes aqui do programa relacionadas a questão da logística quais seriam as estratégias para resolver esse problema logístico aí na questão do transporte e distribuição dos produtos microbiológicos e se a Promip em especial tem aí alguma dificuldade com a logística para que ele chegue viável para o produtor sim 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 existem algumas dificuldades alguns desafios né por exemplo para a região nordeste hoje nós fornecemos para a Petrolina por exemplo né região extremamente importante para os nossos agentes biológicos felizmente nós estamos aqui a uma hora do aeroporto de Viracopos então de Campinas a Petrolina nós temos voos semanais e nós conseguimos chegar aí rapidamente até Petrolina mas existem alguns mercados que nós temos em grande dificuldade né deixa eu que a região sul por exemplo quando nós fornecemos o acarboidador estratiolela que é o estratiolela psímitos o estratiolelipo para produtores que produzem tabaco por exemplo né nós temos problema de logística porque esses agricultores eles são dispersos e poucos agricultores então enfim nós temos uma certa dificuldade o que é nossa sugestão hoje o que nós estamos tentando trabalhar desenvolvendo parceiros em diferentes regiões nós estamos desenvolvendo parceiros em diferentes regiões isso pode nos ajudar durante a apresentação eu cheguei a mencionar a questão das biofábricas regionais então ter biofábricas que finalizem os seus produtos em determinadas regiões isso pode ser interessante que colaborem conosco então nós estamos desenvolvendo começando a desenvolver esse novo modelo de negócio que pode nos ajudar bastante é claro que essas empresas também tem que ser desenvolvidas dentro dos padrões de controle de qualidade mas é uma das opções uma das formas de se realizar o trabalho o nosso trabalho de controle de loja de uma maneira mais ampla muito bom bom em função do horário aqui a gente vai fazer a última pergunta que apareceu aqui da Ariane Soares ela disse se existem diferentes classes toxicológicas ao mesmo agente entomopatogênico Bovéria por exemplo se existe restrição para recomendar algum agricultor no sentido de alguma algum caso específico em que você não deva recomendar um microbiológico alguma coisa assim bom a especificidade também se dá da mesma forma dos químicos você tem para cada agente biológico você tem um alvo e esse alvo a recomendação se dá por determinado alvo depois que ele passa pelo crivo dos três ministérios eu desconheço hoje um efeito negativo que possamos ter no ambiente mas claro não descarto por exemplo aquela de um exemplo de Bovéria não descarto o exemplo de por exemplo para a BP temos um problema de resistência através do uso contínuo do mesmo agente por sucessivas gerações isso pode acontecer e nós já detectamos esse problema acontecendo em campo então a sugestão é que o agricultor siga a recomendação e tenha que encaixar ou encaixe na verdade o produto dentro das recomendações seguindo as boas práticas seguindo programas de manejo integrado de pragas e tentando então rotacionar os agentes que estão sendo utilizados em campo hoje nós temos inúmeras espécies de biodefensivos sendo comercializados no Brasil produtos químicos que são compatíveis outras estratégias agora eu gostaria de fazer uma menção isso sim pode ser um problema e tem a ver com essa pergunta também a questão da produção de baixa qualidade dos agentes de controle biológico eu gostaria de entrar num assunto que é bastante delicado mas é que importante que seja dito a questão da produção nas fazendas as produções ou farm então muitas fazendas tem começado a produzir bactérias principalmente as bactérias eu conversei com a doutora Rosa Monerá acho que é mais ou menos um mês e esse bate-papo está lá também gravado no nosso perfil quem tiver interesse ela fala exatamente disso Carlos Venâncio semana passada também retomou esse assunto vários vários dos nossos convidados tem falado muito no controle biológico na produção com farm veja bem existe também uma consulta pública do Ministério da Agricultura acerca deste tema nós temos dois extremos no Brasil nós temos as empresas como a SLC eu vou citar a SLC porque a SLC tem vários debates vocês vão encontrar a SLC o Panute falando da produção do farm na SLC em várias apresentações só que a SLC ela investiu como se fosse uma biofábrica então ela estruturou a empresa o setor da empresa para produzir como biofábrica se colocou colocou pessoas capacitadas equipamentos investimentos a biofábrica da SLC é muito melhor do que muitas biofábricas hoje existentes no Brasil então está capacitado do outro lado você tem biofábricas os caras usam a caixa d'água para multiplicar o micro-organismo o doutor Fernando Valicente tem uma publicação o doutor Fernando Valicente da Embrapa emissor tem uma publicação porque ele retirou algumas amostras de BT nessas biofábricas e encontrou contaminações com produtos com agentes biológicos que muito pelo contrário ao invés de trazer o benefício para o agricultor vai trazer o malefício à saúde do agricultor daqueles que possam consumir esses agentes dentro dos alimentos então quer dizer o uso errado através de produtos de baixa qualidade pode ser um produto e aí meio que respondendo a pergunta nem todo produto biológico ele resolve os problemas ou pode ser utilizado se ele não for passado pelo crivo de controle de qualidade da liberação do ministério então vamos voltar nessa questão do ministério da regularização da produção conforme da regulamentação da produção conforme isso vai ser bom porque as fábricas que produzem dentro de caixa d'água não vão poder existir então a biofábrica ela vai existir desde que passe por todo o rigor de padrões de qualidade que é pessoas capacitadas porque só para finalizar se tivermos produtos de baixa eficiência ou assim uma medida de baixa qualidade sendo colocados no campo todo esse trabalho que fizemos não só para a BIP não só todos nós pesquisadores empresas instituições de pesquisas a IBRAPA toda essa construção que está sendo feita que demorou anos e anos até chegar onde estamos hoje e ainda temos muito para crescer porque o horizonte é muito professor esse descrédito que ele vai vai acontecer por conta do mau uso da má qualidade desses produtos e a reputação dos produtos do governo biológico que vai ser afetado esse é o ponto a qualidade é cima de tudo muito bom Marcelo só para que ela para finalizar ela explicou melhor aqui está se referindo assim em caso de haver vários produtos todos à base de bovéria baciana se eles podem ter diferentes classes toxicológicas ou se vai ser a mesma não sei se depende dos adjuvantes também avaliados aí vai ser vai ser vai ser só o lado interesse é se dizer que o lado do governo é se a ser vai acontecer do dia pespezeiro e a fissura comendo a caixa do ano e o outro os lados não vão afetar esse alvo agora a classe é mesmo tem um evento marcado meio ambiente historicamente é o que é isso os pessoas lá são diferenças como que fevereiro vão fazer eficácia se o seu vamos aos aos mas tem um tipo de classe imperializada de rede o governo é de o mesmo a parte lembrando que o governo é a viagem do corpo da a 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 ok encerrado as perguntas então vamos para 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 passar para o nosso sorteio aí então a gente tem 70 71 participantes aí Marcelo então se você escolheria um número aí primeiro a gente vai fazer o sorteio do livro para você escolher um número entre 2 e 71 a gente vai fazer prelse 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 Vamos ver aí. Roberto José Neri Moraes, é isso? Roberto José Neri Moraes. Então, se manifeste aí no chat, se estiver assistindo. Enquanto isso, a gente vai fazendo já o próximo. Mais um número, Marcelo, de 1271 para a caneca. Certinho. Número sete. Jéssica Maria de Jesus. Então, Jéssica, identifique-se aí no chat também, se estiver assistindo. E mais um para a caneca, Marcelo. Segunda caneca. 33. 33. 33. Claudemir Henrique dos Santos. Pessoal, se estiver assistindo e se identifique aí no chat, senão a gente vai precisar sortear novamente. Até agora, nenhum dos três se manifestou. Bom, vamos lá. Vamos sortear novamente o livro, então, Marcelo. Mais um número. 52. 52. 52. Maria dos Prazeres da Silva. É isso? Maria dos Prazeres da Silva. Pode se identificar aí no chat. Mais um para a caneca, Marcelo. 63. 53. 63. 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 Tiago Alves Pimenta. É isso? Tiago, identifique-se aí no chat. Mais um para a segunda caneca, Marcelo. 21. 21. 21. Sim, sim. Sim. 21. 21, professor Wilms. Leonara, evangelista de Figueiroa. Leonara, se estiver assistindo, se manifeste aí no chat. 21. 21. 22. 22. Gente, até agora, ninguém. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 29. 29. 30. 29. 29. Loável, o livro novamente. 30. 30. 30. 29. 30. 50. 30. 30. Olha, Leonardo apareceu, o Tiago também. Já temos os três aqui, Jéssica, Leonardo e Tiago. Então, pessoal, a organização vai entrar em contato com vocês depois para fazer o envio ou a retirada dos brindes. Muito obrigado. Bom, para finalizar, então, aqui, gostaria de parabenizar o Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas, pela iniciativa de organizar esse momento aqui tão importante, né, para interação entre a academia e a iniciativa privada, que é o objetivo aí do encontro, né. Agradecer também pelo convite para poder moderar essa apresentação. Agradecer ao Prograde e ao Proford, na pessoa e no professor Willams, pelo apoio. Professor Willams, que está nos bastidores aí, trabalhando, para que vocês possam estar assistindo essa apresentação nesse momento. agradecer a vocês que estão assistindo aqui, que ficaram conosco até o final. E, por fim, agradecer também a você, Marcelo, né, por ter aceito de cara aí o convite para participar, para contribuir com o nosso evento. Eu sei da sua agenda, como é corrida, sei que você saiu do trabalho hoje e correu aí para casa para poder participar. Muito obrigado mesmo, uma satisfação estar aqui com você. Esse ano, infelizmente, a gente não teve congresso, né, não podemos nos encontrar, mas, se tudo correr bem, ano que vem estaremos juntos lá em Fortaleza, pessoalmente, né. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, um abraço a todos e a gente encerra aqui a transmissão. Uma boa noite a todos. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, obrigado.